Faz a tua Este lugar ao sol já tem muita cabeçada na lua Estar a esta hora aqui não é à toa É de sol a sol, de lua a lua E há, parece que quem corre por gosto também sua A vida é para ser bem passada mas ela é servida crua Por isso a gente se adapta e a gente se decua Pois também avança aquele que recua e assim se situa Por mais sabe o que mete um lugar onde sempre flutua Qual o chama de casa mesmo quando vive na rua Com quem sobrevive na rua Como o Nazareno perdeu o pão a partir a minha broa Mas não fiques à espera que eu faça a minha Faz a tua 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 Um rio dá voltas e voltas mas ele sempre desagua Seja no mar, noutro rio ou numa lagoa Ele sempre desagua Por isso segue o teu próprio flow E aquilo que te perpetua sem ser visão Quem vê caras não vê a coroa Só conhece o reverso da moeda que a experiência é a minha loa A vida é um ninho Onde só vive quem voa A vida é um ninho Onde só vive quem voa Faz a tua Faz a tua Faz a tua Fals e tua Tu me vês aqui, mas estou ali à frente De quando estive aí, já me vi aqui à frente Agora estou ali, mas não será por muito tempo Porque o meu lugar é aqui, para sempre Tu me vês aqui, mas estou ali à frente De quando estive aí, já me vi aqui à frente Agora estou ali, mas não será por muito tempo Porque o meu lugar é aqui, para sempre Faz a tua operação Faz a tua operação Faz a tua ereção Faz a tua The greatest Americans Have not been born yet They are waiting patiently For the past to die The greatest Americans Have not been born yet They are waiting patiently For the past to die The greatest Americans